Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos presentes. Cumprimento aos nossos ouvintes da rádio Pomerano FM, aos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Como eu costumo dizer sempre, o nosso muito obrigado por essa audiência, acompanhando assim os trabalhos do Poder Legislativo, bem como do Poder Executivo Municipal. Bom, hoje é um dia muito especial e eu abro essa sessão desejando a todos os nossos professores do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil, parabéns, vocês que têm em suas mãos o poder de transformar o mundo. Em nome de todos os vereadores desse município, mais uma vez nossos parabéns por esse dia, um dia muito especial e que o nosso bondoso Deus continue os abençoando e lhe dando sabedoria necessária para essa tão importante profissão que é o professor. 15 de outubro de 2018, sessão ordinária de número 38, peço ao primeiro secretário-vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça a chamada dos senhores vereadores. Adair Durth, presente. Adilson Espíndola, presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Rebke, presente. Clóvis Brown, presente. Elmar Francisco Tão, presente. Florentino Lauwers, presente. Hilário Benin, presente. Jean Jacques Lauwers, presente. Joel Ponat, presente. Nelson Mirtin, presente. Rogério Gomes, presente. E Valdivino Mantz, presente. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do município de Santa Maria de Getibá. Santa Maria de Getibá, que se cantiga os vales e serras. A unção da cosetina, que é a semente divina, que não morra as fortes cristalinas. Vieram de muito longe esses noiros e mirantes, trazendo a esperança de voltar no horizonte. Já de humilde e sofrida, rostos rúdios, caros da mão. Nesta luta pela vida, receba o amor desse chão. Santa Maria de Getibá, que se cantiga os vales e serras. A unção da cosetina, que é a semente divina, que não morra as fortes cristalinas. A unção da cosetina, que é a semente divina, que é a semente divina, que é a semente divina, que é a semente divina. Santa Maria de Getibá, que é a semente divina, que é a semente divina, que é a semente divina, que é a semente divina. Santa Maria de Getibá, que é a semente divina. A mensagem bíblica, escolhida pelo colega vereador Arlindo Ripko para a sessão de hoje, se encontra em Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 5, onde o mesmo passa a fazer a leitura. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dEle por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nós apresentarmos diante dEle sem culpa, por causa do seu amor por nós. Coloquem em votação a ata da sessão originária de número 37, realizada no dia 8 de outubro de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Passamos a palavra ao gerente de vigilância sanitária, senhor Alas Patrick Hammer, convocado pelo vereador Joel Ponat, para prestar esclarecimentos e informações sobre o resultado das investigações sobre os resíduos sólidos, lixo ambulatorial encontrado na barragem de Rio Bonito. Boa tarde a todos, eu cumprimento o presidente da Câmara, Adilson Espíndola, em nome dele cumprimento os demais vereadores aqui presentes, o povo, o público que está aqui presente, o pessoal da Rádio Pomerana, que acompanha pela Rádio Pomerana e os que acompanham pelas redes sociais através da internet. Bom, atendendo a denúncia, a convocação do vereador Joel Ponat, eu volto mais uma vez aqui nessa casa, para falar sobre como está o andamento das investigações e, enfim, então, só relembrando, no dia 4 de junho deste ano, foi formalizada a denúncia através do vereador Joel Ponat, então, a gente fez todas as buscas possíveis de todo o material encontrado na barragem, fizemos todos os levantamentos. após fazer todos esses levantamentos, no dia 15 de junho, a gente fez o boletim de ocorrência, através da secretária de saúde, a Sigrid Stuhl, onde ela relatou para o delegado quais foram todos os procedimentos realizados até então. No dia 21 de junho, todo esse material que foi apreendido, foi repassado ao município de Santa Tereza, principal, onde a linha de investigação apontou como principal suspeito de eliminar esses resíduos na barragem. No dia 30 de agosto, agora, eu fui convocado pelo promotor do município, o doutor Helder, para esclarecer algumas dúvidas que ficaram em relação a esse resíduo encontrado na barragem. E, recentemente, no dia 4 de outubro, eu fui ao município de Santa Tereza me informar do que estava acontecendo. E fui atendido lá pelo procurador do município de Santa Tereza, me fugiu o nome dele aqui, procurador João Vinícius Tonini Custódio, na qual ele me informou que existia uma portaria que, no artigo 2, determina o caráter sigiloso das apurações do fato. E essa referida portaria, no caso, é assinada pelo prefeito de Santa Tereza, Gilson Antônio de Sales Amaro. Então, o que eu tenho para passar para os senhores vereadores e população de Santa Maria em geral, é que a vigilância sanitária não está se omitindo em buscar as informações do que tem acontecido. Porém, como trata-se de um processo administrativo, o mesmo está sendo seguido pela investigação pelo município de Santa Tereza. Aí já foge da nossa alçada. E, infelizmente, para a gente passar uma informação para a população, a gente precisa, no caso, que se conclua o processo, para a gente ter informação e, de fato, passar uma informação concreta para a população. Porque, até o momento, eles também têm a linha de investigação deles, não expuseram qual caminho que estão seguindo, porém, como tem essa portaria que determina o caráter sigiloso dessa investigação, a comissão criada por eles lá, tem mantido essas investigações, só que é um processo, segundo, verbalmente conversado com o procurador jurídico, ele me disse que é um processo lento, que está sendo averiguado para ter certeza do fato, porque a gente não pode chegar e falar sobre achismo, tem que ter uma situação concreta. A gente não pode hoje falar que é laboratório X, laboratório Y, sem ter a real situação de como se está concluindo essa investigação. Então, assim, eu sugiro, inclusive, ao vereador, não só ao vereador Joel Ponte, mas aos demais vereadores interessados, que convoque o procurador jurídico do município de Santa Tereza, que ele é o principal, no caso, ele foi nomeado exclusivamente para acompanhar os trabalhos desenvolvidos por essa comissão que está investigando. Então, assim, ele é o nome ideal, que talvez teria alguma informação, que poderia esclarecer alguma situação, não talvez concreta, total, mas, assim, dar uma noção do que está se passando, do que está acontecendo até o momento, entendeu? Então, assim, eu sugiro ao Joel, aos demais vereadores, que façam essa convocação para ele. Tá. Wallace, eu agradeço muito que você, mais uma vez, veja e está esclarecendo os fatos, o que vocês conseguiram apurar e como está esse processo. E eu vou pedir ao presidente dessa Casa de Leis que convoca, então, o João Vinícius Tonino Custódio. Para que ele venha esclarecer que a população de Santa Maria, eu acho que merece uma resposta daquilo. Eu acho que até parece que o município de lá está querendo esconder qual é o laboratório, o que está acontecendo. Então, eu acho que nós precisamos ter uma resposta, porque nós aqui em Santa Maria, qualquer coisinha que o colono faz, se ele arrancar um CP sem ele ter autorização, ele é multado. Eu me lembro que lá em casa, o meu vizinho fez o muro lá, a 18 metros longe do rio, e eles foram embarcar aquele muro, não sei se houve uma denúncia, parece que houve uma denúncia na época, e ali apareceu todo tipo de polícia que você pode imaginar no Brasil, apareceu lá. Acho que até a marinha foi lá para olhar aquilo ali. Então, é brincadeira. O que foi encontrado aqui na barragem, uma coisa gravíssima, eu acho que é uma coisa inaceitável, veio do outro município, não são laboratórios aqui de Santa Maria, e a gente ficar quieto, se calar e deixar do jeito que está. Então, a gente procura, eu vou até o fim, eu vou no Ministério Público de Santa Teresa, se essa pessoa não conseguir esclarecer os fatos para a gente, ou senão tem que passar isso para a Polícia Federal, sei lá quem, porque tem que ter algum órgão que vai tomar os providentes e o laboratório tem que ser punido pelo que ela fez, porque alguém é responsável daquilo. Porque se o laboratório falar que isso foi tirado, sem autorização, foi jogado ali, então ele tinha que ter prestado queijo no mesmo dia quando ele viu que o material não está lá mais, e ninguém não ia pegar o material daquele, por tanto material, agulhas e sangue, e jogar isso dentro da nossa barragem aqui em Santa Maria. Então, isso foi, eu não sei nem como que um ser humano tem uma ideia de ser, mas agradeço, Alice, pelo que você esclareceu, esses nomes que você me trouxe, que são da comissão, que estão investigando isso lá em Santa Teresa, e nós vamos fazer a convocação para uma pessoa, um da comissão vir aqui e se esclarecer, e falar como que está esse andamento. Mas agradeço de coração pelo que você passou para nós. Daqui nós vamos tomar os providentes e convocar as pessoas de lá para eles trazerem. Obrigado, Alice. Eu só quero ressaltar que, desde o início, isso é um crime ambiental, ao meu ver, gravíssimo, entendeu? Tem que ser apurado, até porque teve uma proporção na mídia muito grande, e assim, desde o início, a vigilância sanitária tem buscado seguir todo o trâmite correto, a polícia civil, foi feito o boletim de ocorrência, o promotor de justiça teve conhecimento, tem o processo em mãos também. Quando a gente passou para o município de Santa Teresa, uma equipe do IEMA procurou também, o município de Santa Maria, e aí a gente comunicou a eles que foi repassado o município de Santa Teresa, e eles também estão cientes da situação. E aí, assim, deixar claro que, de maneira alguma, a gente quer esconder, até porque se eu soubesse quem seriam os culpados, eu já teria vindo aqui há muito tempo falar. Porque isso não é uma situação política, isso é uma situação grave, que tem gente que consome essa água da barragem, não é só a água que fica ali para enfeitar, para fazer energia, não. Tem gente que, a grande vitória, consome dessa água. Então é um crime gravíssimo que precisa ser, sim, solucionado, e a gente continua atento. Eu mantenho conversas com o gerente da vigilância sanitária de lá também, só que o segredo de justiça que tem não temos, assim, muitas novidades. Mas, igual eu citei aqui, acredito que o João Vinícius, ele possa esclarecer, talvez, algumas dúvidas e passar a real situação de como está a investigação no momento. Com certeza. É que a população de Santa Maria quer ter uma resposta. É o interesse, não só meu e dos vereadores aqui, mas a população que tem interesse naquilo e toda hora quando a gente está em algum lugar, as pessoas abordam a gente e procuram, quero saber como que ficou a questão desse lixo, quem foi punido, como que foi isso. Eu, assim, eu até parabenizo pela preocupação, é uma coisa realmente relevante, que tem que mesmo ter uma solução, e me coloco à disposição para futuras convocações, se for preciso, e a partir do momento que eu tiver certeza de quem fez isso, quem cometeu isso, pode ter absoluta certeza que não vou precisar nem ser convocado, não, que eu já vou me inscrever para dar essa explicação aos vereadores e população de modo geral. Wallace, foi protocolada alguma coisa nesse sentido aqui na Delegacia de Santa Maria? Protocolado? Essa denúncia? Foi, foi, foi feito um boletim de ocorrência, foi, boletim de ocorrência foi feito, a gente passou uma semana fazendo a investigação à vigilância sanitária, após fazer todo o levantamento, todo o apanhado do que a gente apreendeu, a gente fez, a secretária de saúde, no caso fez, em nome da Secretaria de Saúde, fez o boletim de ocorrência, registrou ele na Polícia Civil, encaminhamos para os órgãos competentes, promotor, prefeito, ciente também, entendeu? E aí, feito o levantamento, na qual as evidências em caminho para Santa Tereza, a gente passou, no caso, as investigações para o município de origem. como se trata de um processo administrativo, foge da alçada de Santa Maria. Então, a investigação continua com o município de Santa Tereza, sob toda a responsabilidade do município de Santa Tereza. Esse é um assunto muito grave, eu acho que a justiça já era para ter tomado conhecimento disso, e corrido atrás também, para penar as pessoas que fizeram isso. Com certeza. A contaminação da água é muito séria. Obrigado. Então, me coloco à disposição, uma boa noite a todos, agradeço a presença do meu irmão aqui nessa sessão. Muito obrigado, Nélio. Quero agradecer em nome de todos os vereadores também a presença hoje do Lorival Kempin, que está nos visitando, acredito, pela primeira vez. Os pais dele moram e residem aqui no nosso município, mas ele mora em Lisboa, Portugal, vive lá com os portugueses. Seja bem-vindo a essa casa. Muito obrigado. Solicito ao secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia. Santa Maria de Getibá, 10 de outubro de 2018. Mensagem número 062, barra 2018. Encaminha projeto de lei número 062, barra 2018, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente. Cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Cria a Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais e dispõe sobre a Política do Meio Ambiente e sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Getibá. A sua excelência, o senhor Adilson Spindler, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando a importância e a competência municipal quando as atividades de proteção e defesa do meio ambiente, considerando o disposto no artigo 225, caput da Constituição da República Federativa do Brasil, que determina que todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saída, à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Considerando a Lei Complementar Federal, número 140, barra 2011, regulamentou o artigo 23, inciso 3, 6 e 7 da Constituição Federal, distribuindo a competência para ações relacionadas ao licenciamento ambiental, atribuindo aos municípios a competência para o licenciamento e fiscalização das atividades de impacto local, considerando que o atual Código Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, instituído pela Lei Municipal 1095, barra 08, necessita ser atualizado de forma a absorver as alterações trazidas pela Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, que institui o novo Código Florestal. considerando ainda que se mostra necessária a atualização da legislação ambiental do município, para fins de implantar, de forma regular e satisfatória, o licenciamento ambiental municipal. considerando que a resolução número 002, barra 2, 216, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, com SEMA, que regula a transferência para a esfera municipal do licenciamento de atividades de impacto local, nos termos definidos pelo referido órgão, estipula que o município de Santa Maria de Getibá deverá dar início ao licenciamento ambiental das atividades declaradas de impacto local, a partir de janeiro de 2019, considerando que o Código Municipal do Meio Ambiente é o principal instrumento normativo de proteção de defesa do meio ambiente de Santa Maria de Getibá, e que, após sua aprovação, o Executivo deverá ainda regulamentar, por meio de decretos, os aspectos, procedimentos do licenciamento, para que possa cumprir o prazo fixado para a implantação do licenciamento. Encaminha o presente projeto de lei que institui o Código Municipal do Meio Ambiente, devidamente atualizado com as disposições do novo Código Florestal e com as competências fixadas pela Lei Complementar 140 de 2011, para que, assim, possa o nosso município, por meio de Secretaria de Meio Ambiente, assumir o licenciamento ambiental municipal. Portanto, na expectativa da aprovação do projeto de lei, apresentamos a V. Exª e aos ilustres vereadores os nossos votos de elevada e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Hilário Repke. Santa Maria de Getibá, 10 de outubro de 2018. Mensagem número 063, barra 2018. encaminha o projeto de lei número 063, barra 2018, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar, por anulação entre unidades gestoras, no valor de R$ 1.561.160,63, na Lei Orçamentária Anual 2038, barra 2017, e da outras providências. A sua Excelência, o Sr. Adilson Espindola, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Sr. Presidente, e Srs. Vereadores, O projeto de lei, ora submetida à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo autorizar a abertura de crédito adicional suplementar, por anulação entre unidades gestoras, ao orçamento geral do município, no valor de R$ 1.561.160,63, em benefício da Secretaria de Saúde, suplementando o orçamento vigente, em alteração na Lei Municipal nº 2038, barra 2017, nas dotações orçamentárias da Secretaria de Saúde, por meio de anulações parciais das demais secretarias do município de Santa Maria de Getibá. Assim, tal procedimento é necessário para adequação no orçamento anual e para alocações de recursos necessários para pagamento de folha e de pessoal, visando dar continuidade ao atendimento à população e à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, tendo a gestão municipal a responsabilidade de ofertar serviços essenciais à população, evitando a descontinuidade dos mesmos, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Getibá. Apresentamos a V. Exª e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado a preço e destinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Hilário Repque. Santa Maria de Getibá, 10 de outubro de 2018. Mensagem número 064, barra 2018. Encaminha projeto de lei número 064, barra 2018, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder à suplementação por anulação no orçamento de 2018, no valor de R$ 3.782.263,15, e da outras providências. A sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Senhor presidente e senhores vereadores, O projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo autorizar a suplementação por anulação ao orçamento geral do município, no valor de R$ 3.782.263,15, em alteração à Lei Municipal nº 2038, barra 2017. Assim, tal procedimento é necessário, por se tratar de alterações na categoria econômica, natureza de despesa do orçamento anual e para a alocação de recursos necessários para a disponibilização orçamentária, visando dar continuidade ao atendimento à população e à manutenção das atividades das secretarias, tendo a gestão municipal a responsabilidade de ofertar serviços essenciais à população, evitando a descontinuidade dos mesmos, na expectativa da aprovação do mesmo, em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Getibá. Apresentamos a V. Exª e aos ilustres vereadores santamarienses, o nosso voto se dê elevado a preço e destinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Hilário Repke. Indicação nº 33, barra 2018. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma do Campo Society de Rio Triunfo neste município. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, por meio do vereador presidente abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno, na Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Indica ao excelentismo do seu prefeito municipal a reforma do Campo Society, localizado ao lado da Escola Municipal Rio Triunfo, neste município de Santa Maria de Getibá. A presente indicação tem por objetivo atender os moradores da supracitada localidade. Haja vista que o local, por falta de monetização, vem impedindo, interferindo, no momento de lazer e diversão dos jovens e demais moradores daquela comunidade. O referido Campo Society atualmente se encontra em péssimo estado de conservação, necessitando, portanto, de uma reforma para obter os espaços apropriados para a prática esportiva. É pertinente a apresentação dessa indicação, considerando que, desta forma, estaremos incentivando a prática esportiva, que é essencial para a saúde física e mental em todas as faixas etárias, melhorando, assim, a qualidade de vida dos moradores da referida localidade e adjacência. Diante dos fatos narrados, requer o apoio dos demais pares dessa Carta de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeriu também o devido tratamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Florando Guilherme, 11 de outubro de 2018. Vereador Joel Ponat. Oficio Santa Maria de Getibá, 15 de outubro de 2018. Ao excelentíssimo senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Prezado senhor, no dia 20 de outubro do ocorrente ano, sábado, a Secretaria de Saúde, em parceria com outras secretarias em empresas locais e entidades representativas fora do município. Estaremos realizando o projeto Prevenir, com alguns atendimentos de saúde, prestações de serviços diversos, atividades para as crianças e programação cultural, de acordo com o folder em anexo. Atenciosamente, Secretaria de Saúde, Segredo Estu. Em caminho, os projetos de lei oralidos para as comissões permanentes para o exame parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informo, senhores vereadores e todos os presentes, que não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Passamos, então, para o grande expediente do dia. Temos cinco vereadores inscritos. E assim, eu convido o primeiro vereador para fazer uso da palavra no grande expediente, o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Ripke. Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, o excelentíssimo senhor vereador Adil Spindler, vice-presidente Elmar Francistão, primeiro-secretário Árvore Roberto Gonçalves, meus colegas vereadores dos dois lados, as pessoas aqui nos prestigiando, funcionários na Casa de Leis, a presença do Lorival Kempin, estava conversando, batendo um papo com ele, que está lá no Portugal, como diz o presidente. Só lembrando, Lorival, você trabalha, vive lá, mas o seu investimento aqui em Santa Maria de Itibá. Obrigado pela sua presença. Também não poderia deixar aqui, deixar registrar a presença, está muito feliz, estou vendo aqui, a nossa suplente de vereadora, a Selene Yastroff, que já foi vereadora, e com... muita gente pergunta, quem é o suplente que vai assumir o lugar do vereador Adilson, eleito deputado? Eu já falo com algumas pessoas, mas muitos não sabem de Selene, mas é a Selene. Só que não é nesse ano ainda, vai ser a partir do dia 1º de fevereiro de 2019, a qual, então, o deputado vai assumir lá na Assembleia, que é o dia 1º de fevereiro. Muita gente pensa que é em janeiro, mas não é. A Câmara Federal e Estadual é no dia 1º de fevereiro. Não é o caso do presidente, nem do governador, e nem do Senado, parece. Mais uma vez, eu queria reforçar aqui, aproveitar, Selene, que você faz parte da saúde, o outubro rosa, que é o mês que incentiva as mulheres a fazer o exame, os exames, principalmente de mama, que ataca muitas mulheres, principalmente daquela faixa de idade, deve ser de 40 anos acima. Quero pedir à Secretaria de Saúde que faça esse trabalho, faça esse esforço de dar essa oportunidade de fazer o exame. Da mesma forma, também, aos nós, aos homens, que são mais difíceis no médico, deixam muitas vezes para a última hora, que é o exame que mais ataca os homens, quase até do que as mulheres, que é o exame da próstata. A partir de 40 anos, também, ele é um exame que os homens têm que fazer anualmente. E, muitas vezes, nós deixamos de fazer. Com vergonha, ou deixa de não sei nem por quê. E não é tão difícil. É muito melhor a gente precaver isso aí do que deixar acontecer. Hoje, dia 15 de outubro, justamente, presidente e vereadores, no dia de hoje, dia do professor. Eu estava até comentando ali com o secretário, ele também acho que vai falar sobre o dia do professor, ele faz parte da comissão da educação. Também, o professor nosso, parabéns aos professores do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. Tem vários tipos de professores, que a gente sabe disso. Eu olhei pensando, professores, vereadores, não é mais... O professor hoje não pode ser aquele professor que era 40, 50 anos atrás, quando os alunos respeitavam, na minha época, quem é mais velho aqui sabe também, precisava de respeitar os professores. Os alunos acabavam aprendendo mais. Mas, por causa das nossas leis, até os direitos humanos, essas coisas todas, hoje, um aluno, muitas vezes, ele pode bater no professor, na professora, mas a professora não pode. Está desse jeito o nosso país. Então, eu parabenizo mesmo assim a classe de professores, não é só aqueles que dão classe de aula, não. Eu acho que o maior professor nosso, gente, é a nossa mãe, nossa avó, que lá ela já começa a dar, nos primeiros passos da criança, ensinar o que um filho tem que ser. No passado também era mais fácil. Hoje as crianças não dão muita atenção. Aliás, é erro nosso. Já estão com o celular na mão, olhando a televisão, e nem prestando muita atenção no que os pais falam. Então, tem muitos professores, gostaria de levar mais para nossos filhos, nossa juventude, mas não pode. Eu me lembro, talvez até forte demais, mas existia castigo, ficar de frente no quadro, eu me lembro, ficar de castigo, batia na mão, ficava de castigo em cima de caroza de milho, tudo isso eu lembro. Não foi o meu caso, graças a Deus, eu sempre me comportei bem, mas eu vi isso acontecer do meu lado. Talvez era muito, é uma época muito de ditadura, mas hoje não, hoje está ao contrário. Hoje muitos dos meninos, das crianças não respeitam. Então, mesmo assim, quero parabenizar o nosso município. A gente sabe, senhor vereadores, e nós temos aqui um representante de Tlalidade de Portugal, se você olhar no ranking da educação do Brasil, não é das melhores. Está bem abaixo dos primeiros países do primeiro mundo, e assim por diante. Nós não estamos bem de educação no Brasil, e nem no Espírito Santo, e nem em Santa Maria. Nós temos que melhorar muito. Para isso, nós temos que valorizar o nosso professor, dar mais condições de trabalho, talvez valorizar até o salário. Assim, nós temos que... Acho que a educação é o essencial de uma família, do nosso povo brasileiro. Serem minhas palavras aqui, senhores vereadores, mais uma vez, 15 de outubro, justamente no dia da nossa sessão, parabéns aos professores, principalmente do nosso município, e a minha filha também, que é uma professora do nosso município. Obrigado. Convido o segundo vereador escrito, no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador, Álvaro Roberto Gonçalves. Senhor presidente, Adilson Pindla, agora o nosso deputado eleito, Adilson, meus colegas vereadores, da esquerda e da direita, demais presentes, pessoas que nos ouvem pela rádio Pomerana, e que nos acessem via internet. Senhor presidente, a minha fala de hoje também, vou aqui cumprimentar o nosso colega vereador Arlindo, e a vossa excelência também falou sobre os professores. Hoje é o dia do professor, eu queria parabenizar todos os professores desse Brasil, pelo que eles fazem, e nós darmos a educação a quase todas as crianças desse Brasil, acho que um professor ganha pouco, deveria ganhar muito mais, pela responsabilidade que ele tem. E cada um de nós, passou pela mão de um professor, cada um se lembra da sua infância, o professor que nos ensinou e fez tudo. Então, o professor merece a nossa justa homenagem. E que Deus ilumine todos os professores do nosso Brasil. Seriam essas minhas palavras. Obrigado. Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Joel Ponat. Boa noite, presidente, desta Casa de Leis, Adilson Espíndolo, o nosso primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, aos demais vereadores, os funcionários, as pessoas aqui ainda presentes, os ouvintes da Rádio Pomerano, os internautas. Eu tive hoje uma conversa com o nosso prefeito, Hilário Hüpp, sobre fazer a limpeza do rio no italiano. Ele só me pediu uns dias ainda, porque nós temos bastante serviço nas estradas ainda. Quero agradecer também a secretária do interior, junto com a equipe que está trabalhando no interior. Hoje nós já temos bastante serviço, já temos resultado dessas máquinas novas que Hilário comprou, essas caçampas, e nós temos muitos estradas já cascalhadas, e, se Deus quiser, quando virem as chuvas agora, vai ter alguns estradas que vão dar problema, mas vai ter bastante também que não vão dar tantos problemas, e, com certeza, ano que vem é só retocar e jogar menos material do que foi gastado esse ano. Eu quero agradecer que o prefeito vai fazer a limpeza desse rio, lá do Wilson Beja, até lá em cima, perto do irmão do Wilson Beja, que eu esqueci o nome agora, e ele já está liberado pela meio ambiente, que eu fiz a indicação aqui na Câmara, e foi aprovado por todos os vereadores, e tirar aqueles entulhos que ainda estão dentro do rio, daquele enchente em 2010, que deu aquele enchente, em 2012 também teve, e para tirar aquilo ali, fazer a limpeza, o dia que ocorrer as chuvas maiores, para que o rio esteja limpo. E quero também agradecer aqui uma pessoa que merece um prêmio dentro do nosso município, se chama o nosso querido vereador Hilário Beninck. Hilário Beninck, eu quero que alguém traz 23 ônibus de fora do município de Santa Maria para cá num domingo para fazer um evento, e onde você tem o seu lugar, lá em São Sebastião, Hilário. Meus parabéns, você é o cara que mais traz turismo para Santa Maria de Chetibá. E uma coisa eu vou te falar, Hilário, meus parabéns, que você não está trazendo pessoas maldosas, são pessoas da melhor idade, e da nossa idade, 40, 50 anos, 30 anos, e tem muitos jovens também participando. Mas eu quero te agradecer, Hilário, pelos eventos que você faz, o evento que você teve lá ontem, onde teve, fora os carros pequenos, que não tem nem como contar, mas o público que você traz de fora do município para conhecer o nosso município, e pelo evento que você faz ali, só você mesmo, Hilário. Meus parabéns, que você merece um prêmio. Isso nem na Festa Colônia a gente consegue trazer tanta gente, tantos ônibus de fora. Eu duvido se alguém consegue trazer 23 ônibus na Festa Colônia. Mas Hilário traz no evento que ele faz lá, que se chama Festival de Concertina. Meus parabéns, Hilário, pela festa que você faz lá. Não dá para participar em todos, mas volta e meia a gente vai lá e a gente fica cada vez mais impressionado. E pelo espaço que você também tem lá. Tudo legalizado, dentro da lei, como o Corpo de Pombeiros exige, você realmente está de parabéns com o seu clube lá, Hilário. Continua nesse trabalho que você tanto gosta. Sim? Eu quero também parabenizar a sua fala pelo Hilário, porque ele traz pessoas justamente para o nosso município que estão procurando a cultura, que é a concertina, o show de concertina no nosso município. Então, é... Nossos pomeranos, principalmente, gostam muito da concertina, gostam de dançar. Então, são pessoas de outro município que valorizam a nossa região. Outra coisa, se me permite, vereador, já que você falou em estrada, eu não sei se vocês já fizeram essa semana, mas tinha uma estrada bastante ruim, e eu passei na região, de Rio Posmoso até Rio Parasita, saindo Geraldo Conorato. Essa estrada estava muito ruim. Não sei se fizeram essa semana. Semana passada, sábado eu passei lá, ela estava bastante, muito movimento, aquela estrada estava bastante ruim. Acabei não ligando para a secretária, mas espero que ela esteja ouvindo, ou você está ali também. Essa estrada de Rio Posmoso, ao Parasita, que sai lá no Geraldo Conorato. Ela estava bastante precária, aquela estrada ali. Obrigado pela sua... A sua parte, você me cedeu aí. Eu não sei se já foi feita essa estrada, mas foi me pedido também, até inclusive, quando eu estava na campanha do vereador Adilson, o pessoal me cobrou, mas eu já passei isso para a secretária, mas eu não sei se ela teve já tempo de fazer aquela estrada. Ela estava bem ruim, é uma estrada que ficou lá e não conseguiram fazer ainda. Mas tem... Se não foi feita ainda, eu tenho certeza que, para esses dias mesmo, ela vai resolver isso. a questão da cultura que você falou, o novo vereador. A cultura é tão bonita. A cultura é pomerana, é o concertino. Mas se você ver, a metade, ou mais da metade, são pessoas negras e partos que vêm de outros municípios, de Vitória, Viana, de tudo que é município que você pode imaginar no Estado do Espírito Santo, dançam e se divertem nas festas do nosso querido vereador Hilary Benin. Obrigado a vocês. Convido o quarto vereador escrito para fazer uso da palavra no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Jean Jacques Laubres. Cumprimento o nosso presidente, Adilson Píndola, senhores vereadores, público aqui presente, internautas, Rádio Pomerana. Queria dar os parabéns também aos professores, mas não somente parabéns, demonstrar a eles gratidão e agradecer a competência e a paciência, porque não é fácil ficar numa sala de aula para, às vezes, 20, 30 alunos, onde a lei permite, muitas vezes, é 13, no máximo, 14. Então, que Deus abençoe esses professores do nosso município, do nosso país, mas também quero complementar a fala do vereador, Arlindo. Antigamente, Arlindo, eu não sou tão mais velho, mas meu pai me falava que se tomava até bênção ao professor, assim como era o compadre, o pastor. Então, às vezes, as coisas vão ficando para trás, mas a valorização do nosso professor, ela tem que ser feita o mais rápido possível. Eu espero que o nosso próximo presidente da República, que, pelo que eu estou vendo, ele já fala em muitas mudanças, e que ele olhe a parte do professor, que o professor seja valorizado financeiramente e na sala de aula, respeitado. Porque tem que se respeitar o professor, e o professor tem que ter o título de doutor, pelo meu ponto de vista, porque como um médico é chamado de doutor, se lá na infância dele ele passou por um professor, eu acho isso injusto, e se eu pudesse fazer uma carta para o próximo presidente, eu faria, e pediria a ele para olhar as competências e fazer isso virar uma lei no nosso país. Você me permite mais uma parte? Na verdade, eu até esqueci, mas eu vejo até hoje, colega Jean, que a professora não é só professora, principalmente menina do prézinho, da pré-escola do primeiro ano, ela é uma mãe para esses filhos. Eu vejo crianças, senhores vereadores, que se acostumam tanto quando ficam na creche ali com aqueles professores durante o dia, muitas até choram na hora de ir embora. Então, quando é uma boa educadora, uma boa professora, os filhos passam a gostar dessa pessoa como se fosse a mãe deles. Então, realmente, parabenizar e parabenizar. E eu fico feliz, Jean, eu tenho uma professora que eu fui nos primeiros dois anos da minha vida, ela se chama Selene Friseira Paiva. Ela mora em Resplenda hoje, e ela está viva ainda, e eu fui visitar ela, é a minha primeira professora, ano passado eu fui lá. Está ok? Obrigado. Eu queria falar um pouquinho também, eu fui muito levado na minha infância, mas eu nunca agredi um professor nem com palavras, muito menos com ações, entendeu? E hoje a gente vê na televisão muitas crianças, assim, jovens, fazendo isso, isso é repudiantes, isso não pode acontecer no nosso país. Que Deus abençoe esses professores, Deus esteja iluminando e abençoando todos eles. Oi Jean, Jean, você me permite uma parte? Sim. Como é importante se nós tivéssemos um salário melhor para nossos professores? Porque se você analisar direitinho, quantas pessoas para cuidar de um preso, e a professora cuida de 20, 30 alunos, e olha o salário de uma professora, e quanto custa um preso por gastos públicos, não tem? E a professora, ela tem que ir com o carro dela, tem no lugar, as polícias tem os carros livres, não tem, imagina, só, não tem, se você fazer um cálculo e o salário do professor, de um polícia, um juiz, um promotor, qualquer um, não tem nem comparação. E olha o que uma professora faz, e o que, às vezes, um bandido custa para a União. Sem dúvida, do vereador, obrigado pela parte. As professores têm que ser valorizadas, sem dúvida alguma. Também queria parabenizar o vereador e agora a deputada Dils, pela vitória no dia 7, que Deus te abençoe, Deus te ilumine, você possa representar bem o nosso município, eu tenho certeza que vai fazer isso, pela tua competência, Dils, que eu te conheço, mais de seis anos aqui nessa casa, e fora isso, outros tempos que a gente se conhece. Eu tenho certeza que Santa Maria vai se surpreender com você, e sem falar no nosso estado, no nosso estado do Espírito Santo. E a população estava esperando por muito tempo ter um representante lá, Dils. E eu tenho certeza que você vai representar muito bem o povo de Santa Maria de Etibá. Você tem competência, capacidade, é uma pessoa honesta, e eu aposto tudo em você. Tenho certeza que você vai dar bons exemplos, vai trazer muito recurso para o nosso município. Eu, na semana passada, não falei, porque tinha mais vereadores, eu deixei para essa semana. Eu tinha certeza que essa semana a gente pode pensar, rever várias coisas. Então, Santa Maria tem muito a precisar. E, através da sua pessoa, eu sei que muitas coisas vão vir. Que Deus te abençoe, te ilumine, e que Deus te dê paciência, porque não vai ser tudo mil maravilhas, você vai ouvir muito, não, mas que você seja persistente, porque eu sei que você é. E também, para benizar a Selene, já foi vereadora comigo aqui, por quatro anos, um mandato, seja bem-vinda. graças ao adiós eleito, o povo de Santa Maria quis ele ir lá na Assembleia, e automaticamente você retorna a essa casa. Seja bem-vinda. Também queria falar, agradecer à secretária de interior, Eliana, a questão das chuvas. A gente sabe que todo ano a gente tem problema com chuvas, e a gente agradece essas chuvas, e agradece a Deus por elas, que elas vão vir. e ela está preparada, senhores, lá no engarrafão, ela tem areião, tem cascalho, eu gostei muito dessa parte dela, a chuva vai vir e ela vai estar prevenida para estar ajudando o nosso povo do interior. Então, Eliana, é isso aí. Agradeço a você por estar fazendo a sua parte também, e eu tenho certeza que nós não vamos ter problemas, principalmente na região alta lá, eu acho que não vai ter. E também quero levar uma mensagem a todos os brasileiros, e principalmente a população de Santa Maria. dia 28, vamos voltar às urnas para votar para o presidente da República do Brasil. Vamos escolher alguém que precisa, gente, alguém que visa a família, nós precisamos da família, a família está ficando para trás, a família é projeto de Deus, quem lê a Bíblia vê. A primeira coisa que Deus criou foi Adão e Eva, que é a família, gente, povo de Santa Maria, abre o olho, vamos ficar atentos com esses candidatos, vamos priorizar a família, porque a família é tudo, sem a família nós não chegamos a lugar nenhum. E quero deixar uma mensagem aqui para todos, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado. Agora eu vi, hein? É isso aí. Vou fazer o uso da palavra também no grande expediente do dia e eu peço que o primeiro vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tão, conduza os trabalhos aqui da mesa diretora. Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tão, primeiro secretário, vereadora Álvaro Roberto Gonçalves, saúde dos nobres colegas vereadores, Adair Lour, Hilário Benning, Clóvis Brown, Florentino Laures, Arlindo Ripke, Rogério Gomes, Valdevino Mantes, Joel Ponat, Nelson Mertink, Jean Jacques Dauvres e em nome da vereadora também eleita, podemos assim dizer, a Selene Jastrof, eu cumprimento a todas as demais pessoas que estão aqui presentes nessa sessão. Em especial, hoje eu faço uma saudação à minha querida mãe, a dona Joselina Isabel Nunes Espíndola, que é professora, professora aposentada e que deu aula na época, no município ainda de Santa Leopoldina, mais de 32 anos que ela ficou na sala de aula. E na época a professora se aposentava com 30 anos. Então foram quase 33 anos que ela esteve na sala de aula, hoje é aposentada, quero mandar um abraço para ela e em nome dela sim, cumprimento a todos os educadores do nosso município, do nosso estado, do nosso país, como as quais eu já parabenizei no início dessa sessão. O que me traz aqui, nessa tribuna, mais uma vez, é uma fala de agradecimento, e eu não canso de agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a eleger a deputada estadual, em especial os meus queridos vereadores, faço mais uma vez aqueles que estiveram junto comigo, podem ter certeza que eu não irei decepcionar as vossas excelências e que nós vamos trabalhar muito em prol do nosso município, em prol da região serrana, em prol do estado do Espírito Santo. Podem ter a certeza disso. O que me chamou a atenção nessa eleição, senhores vereadores, muita gente deixou de votar. No último dia, 7 de outubro, nós temos quase 29 mil eleitores e desses 29 mil eleitores, 9 mil não vieram votar. E tivemos um pouco mais de 19 mil votos válidos para deputado estadual. Pouco mais de 19 mil votos. Então, eu achei um número muito alto de pessoas que não vieram votar nessa eleição. Eu faço aqui um apelo todo especial para que as pessoas não deixem de exercer o seu voto, que não deixem de votar. Vamos fazer uma democracia bonita. No dia 28 de outubro, nós teremos o segundo turno para presidente da República e que os nossos eleitores venham e votem naquele que acharem que é melhor para o nosso país. Faço das minhas palavras as palavras do colega vereador Jean, que aqui já se pronunciou, que eu achei muito bacana. E quero agradecer a todas as mensagens de felicitações que eu estou recebendo e dizer a vossa excelência, todas as pessoas e as pessoas que me ouvem através da rádio Pomerano FM, eu tenho respondido só pela parte da noite, porque eu não consigo responder a todos em torno de 400, 500 mensagens por dia que eu estou recebendo a todo tempo, mas à noite eu tiro meu tempo para estar agradecendo e respondendo todas essas mensagens de felicitações que eu venho recebendo de diversos lugares do nosso município e de diversos lugares do Estado do Espírito Santo. Quero agradecer também as manifestações de carinho por onde eu tenho andado aqui no nosso município, os abraços que eu tenho recebido e se eu pudesse dar um abraço a cada um dos meus 11.635 eleitores podem ter a certeza que eu daria. Agradecer ao colega vereador Hilário Benning que no domingo onde que teve o evento lá no seu clube o mesmo usou da fala e agradeceu ao povo que votou em mim. Eu quero agradecer muito de coração a vereadora Selene estava presente no evento e assim que o Hilário terminou a fala foi aplaudido por todos. Então isso nos orgulha muito e isso dá-nos cada vez mais força para que nós possamos, Hilário, fazer o melhor para o nosso povo, fazer o melhor para o município de Santa Maria de Atimai. Então muito obrigado desse agradecimento que V. Exª fez em meu nome lá na ocasião daquele evento lá no último domingo. Também no casamento que eu tive sábado eu não conseguia agradecer e abraçar tantas pessoas que tinham naquele casamento, um casamento maravilhoso aqui no Cavalo Baio. Então todas essas manifestações de carinho eu quero agradecer aqui do fundo do meu coração. Muito obrigado e podem ter a certeza que eu vou retribuir com muito trabalho. O Arlindo já se antecipou um pouco, o colega vereador Arlindo Reip na minha fala aqui e realmente muitas pessoas têm me perguntado a partir de quando então que eu vou tomar posse. e eu queria informar todas as pessoas aqui presentes, aquelas que nos ouvem que a posse será então no dia 1º de fevereiro de 2019 e eu vou continuar sendo vereador desse município até dia 31 de janeiro de 2019. Antes eu teria até imaginado que em dezembro eu já ia deixar a essa casa mas eu consultei minha assessoria jurídica e eu só posso deixar o mandato mesmo no final de janeiro terminando um dia aqui e assumindo no outro dia na Assembleia Legislativa. Então o próximo presidente desse poder legislativo em janeiro já deve oficiar ao nosso juiz eleitoral todos nós já sabemos que é a colega vereadora Selene Jastro que vai tomar posse mas precisa ter que um documento oficial do juiz informando qual será o vereador ou a vereadora que vai tomar posse no meu lugar. Então isso o novo presidente dessa casa já vai poder fazer no início de janeiro e a partir do dia 1º de fevereiro então a vereadora Selene já pode tomar posse a qual eu desejo aqui também um bom mandato que Vossa Excelência possa retribuir com muito trabalho com muita honradez esse seu mandato meio mandato que a senhora vai ter aqui em nosso município de Santa Maria de Itibá para esse povo maravilhoso aqui do nosso município. Alguns vereadores já têm me procurado também em relação à presidência dessa casa e eu tenho dito aqueles que vieram conversar comigo vamos ter calma vamos ter paciência no momento certo nós vamos estar nos reunindo nós vamos estar nos conversando dialogando para que nós possamos então eleger o novo presidente que vai conduzir os trabalhos nos últimos dois anos desta administração. No mais eu só quero agradecer agradecer muito mais uma vez a todos vocês que depositaram o seu voto confiando na minha pessoa e podem ter a certeza que irei retribuir com muito trabalho para este povo de Santa Maria de Itibá e para os municípios vizinhos. Muito obrigado. Passamos então para a ordem do dia. Convoco o relator da comissão de legislação de justiça e da ação final vereador Jean Jacques Laubres para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 57 Bá 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá Estado Espírito Santo Comissão Permanente Legislação Justiça e Redação Final Parecer projeto de lei número 57 Bá 2018 que dispõe sobre a criação de comissão de tomada de conta especial de Santa Maria de Itibá Estado Espírito Santo e de outras providências da autoria do Poder Executivo Municipal. Modificativa e conclusão O projeto de lei não contém vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade e o objetivo da criação da referida comissão é para que sejam apurados danos ao erário público e a identificação de seus responsáveis de forma a atender a legislação vigente e a determinações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Desta forma encaminhamos para o Presidente submeter a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme 9 de outubro de 2018 Presidente e vereador Almar Francisco Tão favorável Relator Vereador Jean Jacques Lauvers favorável Membro Vereador Valdivino Mansky favorável O projeto está em discussão Em votação Aqueles que aprovam permaneça como estão Aprovado por todos os vereadores Projeto de lei do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a criação da comissão de tomada de conta especial de Santa Maria de Itibá De autoria do Poder Executivo Projeto de lei de número 57 barro de 2018 Convoca o relator da comissão de legislação de justiça e da ação final vereador Jean Jacques Lauvers para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 58 barro de 2018 Câmara Municipal Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá Estado do Espírito Santo Comissão Permanente Legislação Justiça e Redação Final Parecer Projeto de lei número 58 barro de 2018 que estima a receita e fixa despesa do município de Santa Maria de Itibá para exercício financeiro de 2019 de autoria do Poder Executivo Municipal Justificativa e conclusão O projeto de lei em análise está amparado pela legislação vigente e resulta-se que a assessoria jurídica solicita ao secretário contábil uma análise técnico contábil referente ao orçamento de 2019 do Poder Legislativo se este se encontra de forma regular Foi respondido que o orçamento de 2019 se encontra regular considerando que foi elaborado dentro dos limites constitucionais Desta forma encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação Plenário Dr. Floriano Guilherme 15 de outubro de 2018 Presidente Vereador Almar Francisco Tão favorável Relator Vereador Jean Jacques Lavres favorável Membro Vereador Valdivino Mansky favorável Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento Vereador Joel Ponas para leitura do parecer o projeto de lei de número 58 barra 2018 Câmara Municipal de Santa Maria de Tietibá Estado Espirito Santo Comissão Permanente de Finanças e Orçamento Parecer o projeto de lei número 058 barra 2018 18 que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Tietibá para o exercício financeiro de 2019 de autoria do poder executivo municipal justificativa e conclusão O projeto visa cumprir a obrigação legal prevista na lei complementar 101 barra 2000 lei 4.320 barra 1964 lei orgânica municipal sendo assim após devido análise por não encontrarmos irregularidade nem ilegalidade encaminhamos para o presidente submetê-lo a votação plenário doutor Floriano Guilherme 15 de outubro de 2018 presidente Nelson Mertink favorável relator Joel Ponant favorável membro Alberto Gonçalves também favorável Convoco o relator da comissão de educação cultura saúde assistência vereador Nelson Mertink para a leitura do parecer o projeto de lei número 58 barra 2018 Câmara Municipal de Santa Maria de Tietibá Estado do Espírito Santo comissão permanente de educação cultura saúde e assistência parecer projeto de lei número 58 barra 2018 que estima a receita e fixa despesa do município de Santa Maria de Tietibá para o exercício financeiro de 2019 de autoria do Poder Executivo Municipal justificativa e conclusão a mensagem informa que a aplicação dos recursos prioriza as áreas de educação e saúde serviços essenciais à população custeadas com recursos próprios e outros os serviços serão prestados visando um aumento na qualidade buscando cumprir os percentuais exigidos na Constituição Federal da República o projeto teve sua regular tramitação nessa Casa de Leis e como não há nenhuma irregularidade essa comissão encaminha o projeto para ser votado pela plenária doutor Floriano Guilherme em 15 de outubro de 2018 presidente Hilário Beninck relator Nelson Mestink membro Frantino Lóveres todos os três favoráveis convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos vereador Clóvis Brown para leitura do parecer o projeto de lei nº 58 barra 2018 Câmara Municipal de Santa Maria de Chetipá Estado Espírito Santo Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos parecer projeto de lei nº 58 barra 2018 que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Chetipá para o exercício financeiro de 2019 da Autoria do Poder Executivo Municipal justificativa e conclusão o projeto ora analisado é de uma suma importância para o município pois visa dar continuidade aos procedimentos adotados na administração do município prevendo assim um total equilíbrio nas contas públicas do próximo exercício dessa forma o projeto não se encontra viciado pela ilegalidade ou inconstitucionalidade e assim esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação plenário doutor Floriano Guilherme 15 de outubro de 2018 presidente Rogério Guns favorável relator Clóvis Brown favorável membro Joel Pono favorável convoco o relator da comissão de agropecuária e civicultura aquicultura pesca abastecimento de reforma para a leitura apareceu o projeto de lei de número 58 barra 2018 Câmara Municipal de Santa Maria de Itibar Espírito Santo comissão permanente agropecuária e civicultura e agricultura pesca abastecimento e reforma agrária para ser do projeto de lei número 058 barra 2018 que estima receita fixa despesa do município de Santa Maria de Itibar para o exercício financeiro de 2019 de autoria do poder executivo municipal justificativo e conclusão o projeto de lei trata de orçamento anual para o exercício financeiro de 2019 o qual reflete também esforço de administração público municipal quanto a capacidade de arrecadação sendo assim não havendo vício de ilegalidade nem constitucionalidade encaminhamos para o presidente submetê-lo a discussão e votação plenária doutor Floriano Guilherme 15 de outubro de 2018 presidente Jean-Jacques Láudio favorável relator Valdovino favorável membro Adair Lurk favorável convoco o relator da comissão de turismo indústria e comércio vereador Adair Lurk para a leitura do parecer o projeto de lei número 58 barra 2018 comissão permanente turismo indústria e comércio parecer projeto de lei número 058 barra 2018 que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Itibar para o exercício financeiro de 2019 de autoria do poder executivo municipal justificativa e conclusão junto ao projeto de lei segue as planilhas demonstrativas resultantes do planejamento estratégico e das audiências públicas realizadas por várias regiões do município sendo assim verificada a ausência de inconstitucionalidade no projeto nós manifestamos e encaminhamos para votação em plenário plenário doutor Florian Guilherme 15 de outubro 2018 presidente Helmar Francisco Tom favorável relator Adair Lurk favorável membro Arlindo favorável convoco o relator da comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável segurança público vereador Hilário Berning para leitura do projeto de lei de número 58 barra 2018 Câmara Municipal de Santa Maria de Getipá do Estado Espírito Santo comissão permanente meio ambiente desenvolvimento sustentável segurança pública para ser projeto de lei número 58 barra 2002 que estima receita e fixa despesa do município de Santa Maria de Getipá para exercício financeiro de 2019 de autoria e poder executivo municipal justificativo e conclusão conforme dispõe o projeto de lei e receita orçamentária o valor corrente conforme legislação tributária vigente estimula estimada no 112 milhões 289 mil 205 reais e 48 centavos sendo assim os membros dessa comissão manifestam conforme abaixo descrito e encaminhamos o projeto para votação plenário doutor floriano guilherme 15 de outubro de 2018 presidente rogero favorável relator e lábio favorável membro florentino lausso favorável projeto está em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado o projeto de lei de número 58 barra 2018 que estima receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Itibar para o exercício de 2019 da autoria do Poder Executivo Municipal convoco o relator da comissão de legislação justiça e redação final vereador Jean Jacques Alvarez para a leitura do parecer o projeto de lei de número 59 barra 2018 Câmara Municipal de Santa Maria de Itibar Estado do Espírito Santo comissão permanente legislação justiça e redação final parecer projeto de lei número 59 barra 2018 que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de 931 mil nove nove centos e trinta e um mil novecentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos e de outras providências de autoria do poder executivo municipal investigativa e conclusão o projeto de lei está amparado pela legislação vigente e a mensagem informa que as alterações orçamentárias constantes no artigo primeiro do propenso projeto de lei foram frente às despesas complementares com subvenção social junto a PAI de Santa Maria de Itibar visando a contemplação do empenho para o exercício vigente e demais despesas necessárias para a manutenção dos serviços essenciais da Secretaria de Saúde visando dar continuidade ao serviço prestado à população desta forma encaminhamos para o presidente submetendo a discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 8 de outubro de 2018 presidente e vereador Omar Francisco Tom favorável relator vereador Jean Jacques Lavos favorável membro vereador Valdivino Masc favorável convoco o relator da comissão de finanças orçamento vereador Joel Pones para a leitura o parecer projeto de lei número 59 barra 2018 que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R$ 931.918,82 e da outros providentes de autoria do Poder Executivo Municipal justificativa e conclusão o valor de suplementação será no valor de R$ 212.418,82 suplementando em alteração a lei municipal lei municipal 2038 barra 2017 as dotações orçamentárias da referida secretaria sendo assim após devido análise por não encontrarmos irregularidade nem ilegalidade encaminharmos para o presidente submetê-lo à votação plenário doutor Floriano Guilherme 8 de outubro de 2018 presidente Nelson Mirtin relator Joel Pona membro Álvaro Roberto Gonçalves todos favoráveis convoco o relator da comissão de educação cultura e saúde assistente o vereador Nelson Mirtin para lhe tudo o parecer o projeto de lei número 59 barra 2018 Câmara Municipal de Santo Magistar Estado Espírito Santo Comissão Permanente de Educação Cultura Saúde e Assistência parecer projeto de lei número 59 barra 2018 que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar na forma no valor total de 931 mil 918 reais 82 centavos e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal justificativa e conclusão a mensagem informa com a aprovação desse projeto de lei será possível adequação no orçamento anual com a alocação de recursos orçamentais necessários para dar continuidade ao atendimento à população e à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde sendo de responsabilidade da gestão municipal ofertar serviços essenciais à população o projeto teve sua regular tramitação nessa casa de leis e como não há nenhuma irregularidade essa comissão encaminha o projeto para ser votado para ser votado plenário doutor Floriano Guilherme 8 de outubro de 2018 presidente Hilary Beninck relator Nelson Mestink membro Fontino Láuva de todos os três favoráveis convoco o relator da comissão de obras e serviços públicos vereador Clóvis Brown para leitura do parecer o projeto de lei de número 59 barra 2018 Câmara Municipal de Santa Maria de Chatebar está espiritizando comissão permanente de obras e serviços públicos parecer projeto de lei número 59 barra 2018 que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R$ 931.918,81 e da outras providências da autoria do Poder Executivo Municipal justificativa e conclusão o projeto ora analisado é de suma importância para o município destaca-se que as alterações constatantes no artigo 3 tratam do excesso de arrecadação no valor total de R$ 819.500 dessa forma o projeto não se encontra viciado pela ilegalidade ou inconsistibilidade sendo assim esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação plenário doutor Floriano Guilherme hoje de outubro de 2018 presidente Rogério Gomes favorável relator Clóvis favorável membro Joel Pono favorável Comissão de Pecuária Civicultura Aquicultura Pesca Abastecimento de Reforma Agrária vereador Valdivinho Manski para leitura do parecer o projeto de lei número 59 barra 2018 que dispõe sobre abertura de crédito adicional adicional suplementar no valor de 931 918 82 centavos e das providências de autoria do poder executivo municipal justificativa conclusão insta esclarecer que conforme explicito do projeto de lei para cobertura de crédito adicional suplementar serão utilizados recursos originários de emendas parlamentares e pactuações junto com o governo federal sendo assim não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade encaminhamos para presidente submetê-la a discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 8 de outubro de 2018 presidente Jean-Jacques favorável relator Valdivinho Mansk favorável membro Adair Lourdes favorável convoco o relator da comissão de turismo indústria e comércio vereador Adair Lourdes para leitura do projeto de lei número 59 barra 2018 comissão permanente turismo indústria e comércio parecer projeto de lei número 059 barra 2018 que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 931 mil 918 reais e 82 centavos e da outras providências de autoria do poder executivo municipal justificativa e conclusão o projeto o processo teve sua regular tramitação nesta caso de leis e cumpre-se resaltar que as alterações constantes no artigo terceiro da minuta tratam do excesso de arrecadação no valor total de 809 mil reais oriundo de emendas parlamentares e pactuações junto ao governo federal sendo assim não havendo inconstitucionalidade no projeto nós manifestamos nós encaminhamos para votação em plenário plenário doutor Florian Guilherme 8 de outubro de 2018 presidente Realmar Francisco Tom favorável relator Adair Lour favorável membro Arlindo Rê favorável convoco o relator da comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável segurança pública para leitura do parecer projeto de lei de número 59 barra 2018 Câmara Municipal de Santa Maria de Edipato está dispensando comissão permanente de meio ambiente desenvolvimento sustentável e segurança pública para ser projeto de lei número 59 barra 2018 que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de 931 918 reais e 82 centavos e das outras provenientes do autor e do poder executivo municipal justificativa conclusão o recurso financeiro de que trata o presente projeto de lei está vinculado à aquisição de duas ambulâncias tipas para o secretário de saúde sendo assim os membros desta comissão manifestam conforme a parte de escrito e encaminham o projeto para votação plenário doutor Floriano Guilherme 8 de outubro de 2018 presidente Rogério Guntos favorável relator Lebrinho favorável membro Florentino Laus favorável o projeto está em discussão em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão do projeto de lei do 159 barro 2018 que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de 931 918 reais 82 centavos e da outras providências de autoria do poder executivo municipal aprovado por todos os vereadores que compõem esse poder legislativo convoco o relator da comissão de legislação justiça e redação final vereador Jean Jacques Lávarez para leitura do parecer o projeto de lei de número 60 barro 2018 câmara municipal de santa maria de etibar estado espírito santo comissão permanente legislação justiça e redação final parecer projeto de lei número 60 barro 2018 que autoriza o chefe do executivo municipal a proceder suplementação no orçamento de 2018 no valor de 7 milhões de reais e de outras providências da autoria do poder executivo municipal justificativa e conclusão o projeto de lei está amparado pela legislação vigente pois a competência para propor este projeto é do poder executivo e quanto ao mérito o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade desta forma encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação plenário doutor floriano guilherme 4 de outubro de 2018 presidente vereador alma francisco tão favorável relator vereador de anjaques lauvas favorável membro vereador valdivino mas favorável convoco relator da comissão de finanças orçamento vereador joel ponas para lhe tudo pareceu o projeto de lei de número 60 barra 2018 câmara municipal de santa marititibá estado espirito comissão permanente de finanças orçamento pareceu o projeto de lei número 060 barra 2018 que autoriza o chefe de poder executivo municipal proceder a suplementação de orçamento de 2018 no valor de 7 milhões de reais e de outros providentes de autoria do poder executivo municipal justificativa e conclusão a referido projeto de lei visa autorizar crédito adicional suplementar no valor de 7 milhões de reais sendo necessário para dar prosseguimento ao contrato assinado em 28 de setembro de 2018 sendo assim após devido análise por não encontramos irregularidade nem ilegalidade encaminhamos para o presidente submetê-la votação plenário doutor Floriano Guilherme 4 de outubro de 2018 presidente Nelson Mertin favorável relator Joel Pônato favorável membro Álvaro Roberto Gonçalves também favorável convoco o relator da comissão de educação cultura saúde assistência o vereador Nelson Mertin para leitura do parecer o projeto de lei de número 60 barra 2018 Câmara Municipal de Santo Mariette Bar Estado Espírito Santo comissão permanente de educação cultura saúde e assistência parecer projeto de lei número 60 barra 2018 que autoriza o chefe do poder executivo municipal a proceder suplementação no orçamento de 2018 no valor de 7 milhões de reais e da outras providências de autoria do poder executivo municipal a mensagem informa que tal procedimento é necessária para adequação do orçamento anual e para alocação de recursos necessários para disponibilização para disponibilização orçamentária o projeto teve uma sua regular tramitação nessa casa de leis e como não há nenhuma irregularidade essa comissão caminha o projeto para ser votado plenário doutor Floriano Guilherme 4 de outubro de 2018 presidente Hilary Beninck relator Nelson Metinck membro Florentino Álvares todos três favoráveis convoco o relator da comissão de obras e serviços públicos vereador Clóvis Brown para leitura do parecer o projeto de lei número 60 barra 2018 Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá Estado Espírito Santo comissão permanente de obras e serviços públicos parecer projeto de lei número 60 barra 2018 que autoriza o chefe do executivo municipal a proceder suplementação no orçamento de 2018 no valor de 7 milhões de reais e da outros providentes de autoria do poder executivo municipal justificativa e conclusão o projeto desse projeto de lei é dar continuidade ao atendimento à população e à manutenção das atividades da Secretaria de Obras desta forma o projeto não se encontra viciado pela ilegalidade ou inconstitucionalidade sendo assim esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação plenário doutor Floriano Guilherme 4 de novembro de 2018 presidente Rogério Guns favorável relator Cláudio Brown favorável membro Joel Pônus favorável convoco o relator da comissão de agropecuária e agricultura e agricultura pesca e abastimento de reforma agrária vereador Valdovino Mantes para leitura do parecer o projeto de lei de número 60 barra 2018 Câmara Municipal de Santa Maria de Adibá Espírito Santo Comissão permanente de agropecuária e agricultura e agricultura pesca e abastecimento e reforma agrária para ser do projeto de lei número 060 barra 2018 que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal proceder suplementação de orçamento de 2018 no valor de 7 milhões de reais e das outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal Justificativo e conclusão o projeto de lei ora apresentada visa captar recursos por operação de crédito e para locação de recursos necessários para disponibilização orçamentária sendo assim não havendo vício de ilegalidade e inconstitucionalidade nós encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 4 de outubro de 2018 presidente Jean Jacques Láudio favorável relator Valdevin Márcio favorável membro Adair favorável da comissão de turismo indústria e comércio vereador Adair Lur para leitura do parecer o projeto de lei de número 60 barra 2018 comissão permanente de turismo indústria e comércio parecer projeto de lei número 60 barra 2018 que autoriza o chefe de poder executivo municipal a proceder suplementação no orçamento de 2018 no valor de 7 milhões de reais e da outras providências de autoria de poder executivo municipal justificativa conclusão cumpre e resaltar que houve a cresce da receita e por isso o projeto visa autorização de crédito adicional visa colaborar com a secretaria de obras municipal para a realização da infraestrutura sendo assim não havendo inconstitucionalidade no projeto nós manifestamos e encaminhamos para votação em plenário plenário doutor furiã guilher 27 de agosto de 2018 presidente elmar francisco tom favorável relator da elur favorável membro arlindo favorável convoco o relator da comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável segurança pública vereador hilário bem para a leitura do parecer o projeto de lei de número 60 barra 2018 câmara municipal de santa maria de atipar do estado de expiração comissão permanente de meio ambiente desenvolvimento sustentável segurança pública para ser projeto de lei número 60 barra 2018 que autoriza o chefe executivo municipal a proceder suplementação de orçamento de 2018 no valor de 7 milhões de reais e das outras providências de autoria do poder executivo municipal justificativa conclusão conforme verifica o parecer jurídico o mesmo não possui nenhuma irregularidade e o projeto será ótimo para outros trabalhos secretários de obras no município sendo assim os membros desta comissão se manifestam conforme a baixa descrita e encaminham o projeto para votação plenário doutor Floriano Guilherme 4 de outubro de 2018 presidente Rogério Gomes favorável relator eleberinho favorável membro Florentino laura favorável o projeto está em discussão cumprimento o nosso presidente senhores vereadores público aqui presente internautas ainda só para esclarecer esse projeto é a primeira parcela daqueles 35 milhões que nós aprovamos aqui há pouco tempo atrás é a primeira parcela de 7 mil 7 milhões de reais essa casa aprovando isso aqui hoje o próximo passo é a licitação o prefeito vai licitar vai ver o que que é prioridade para ele que o prefeito conhece o nosso município bem aonde ele vai fazer a primeira parte da pavimentação no nosso município e aqui quero desde já agradecer a todos os vereadores por votar favorável pelo que a gente viu aqui todos são favoráveis agradecer ao nosso presidente por colocar esse projeto em votação porque esse projeto é de suma importância para o nosso município isso aqui vai ajudar a logística do nosso município isso aqui vai ajudar a produção do nosso município nossos produtores rurais nossos avicultores nossa agricultura familiar nossos produtos orgânicos todos em geral vão ser beneficiados desse projeto parabéns ao poder executivo parabéns ao poder legislativo por mais essa demanda aprovada aqui nessa casa obrigado projeto continua em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado por todos os vereadores que compõem esse poder legislativo municipal projeto de lei de número 60 barra 2018 que autoriza o chefe do poder executivo municipal a proceder suplementação no orçamento de 2018 no valor de 7 milhões de reais e da outras providências de autoria do poder executivo municipal convoco o relator da comissão de legislação justiça e redação final vereador Jean Jacques Lavres para leitura do parecer o projeto de lei de número 17 barra 2018 câmara municipal de santa maria de jetibá estado do espírito santo comissão permanente legislação justiça e redação final parecer projeto de lei número 17 barra 2018 que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de armários guarda volumes nas agências bancárias do município de santa maria de jetibá estado do espírito santo e de outras providências da autoria do vereador nelson mertin justificativa e conclusão o projeto de lei vem de encontro com a legislação vigente e esse procedimento facilitará a vida dos nossos clientes das agências bancárias os quais não tem onde guardar bolsa ou mochila e são obrigados a abrir bolsa e mochila e retirar seus interior objetos que possam que possuam metal dessa forma encaminhamos para o presidente submetê-lo a discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 20 de agosto de 2018 presidente vereador Almar Francisco Tão favorável relator vereador Jean Jacques Lavas favorável membro vereador Valdivino Masc favorável continue discussão complementar o nosso presidente vereador Adilson e mais colegas vereadores eu tomei a iniciativa na lembração desse projeto de apresentar esse projeto a essa casa a apresentação dos colegas vereadores que todos vocês complementar os nossos servidores doutores mil não sei se ainda ouvindo cidade primeirana complementar também os nossos internautas acho que todos vocês já viram o constrangimento que principalmente as mulheres passam quando entram numa agência bancária do município revista bolsa daqui revista bolsa de lá e fica um constrangimento enorme principalmente para as mulheres homens não é tanto mas mulheres caem muitas coisas nas bolsas e tudo isso não passa no detector de metais ali das portas diretórias dos bancos então a pedido de algumas pessoas e principalmente de mulheres eu apresentei apresento esse projeto espero aprovação de todos os colegas vereadores para que as agências bancárias então se adequam que possam fazer esses armários para que essas pessoas principalmente as mulheres possam guardar as suas bolsas obrigado projeto continua em discussão eu parabenizo o colega vereador por essa iniciativa espero que as nossas redes bancárias do nosso município cumpram com essa lei lembra aqui que essa casa aprovou uma lei que o cliente pode ficar só 15 minutos na fila e até presente data isso não tem sido cumprido em nosso município mas cada cidadão cada munícipe pode procurar seus direitos conforme a lei se o cidadão se sentir prejudicado use a lei vigente para que as nossas redes bancárias do nosso município cumpram com aquilo que está estabelecido em lei muito obrigado em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado o projeto de lei de número 17 para 2018 que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de armários guarda volume nas agências bancárias no município de Santa Maria de Etibar e Espírito Santo e da outras providências de autoria do vereador Nelson Mestink aprovado por todos os vereadores que compõem esse poder legislativo municipal convoco o relator da comissão de legislação de justiça e da ação final vereador Jean Jacques Láuvres para lhe tudo o parecer o projeto de lei de número 23 barra 2018 Câmara Municipal de Santa Maria de Etibar Estado do Espírito Santo comissão permanente legislação justiça e redação final parecer projeto de lei número 23 barra 2018 que dispõe sobre a denominação da rua Antônio Arcenine Regonine em Rio Posmoso neste município e de outras providências da autoria do vereador Adair Luf justificativa conclusão a apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente cumpre ressaltar que o homenageado foi uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade pessoa digna e merecedora da presente denominação dessa forma encaminhamos para o presidente submetendo a discussão e posterior votação plenário doutor Foliano Guilherme 3 de outubro de 2018 presidente vereador Omar Francisco Tom favorável relator vereador Jean Jacques Lavos favorável membro vereador Valdivino Manso favorável convoco o relator da comissão de finanças e orçamento vereador Joel Porn para a leitura do parecer o projeto de lei de número 23 barra 2018 Câmara Municipal de Santa Maria de Chetibá Estado Espírito Santo Comissão permanente de finanças orçamento para ser o projeto de lei número 23 barra 2018 que dispõe sobre a denominação da rua Antônio Armesina Regoni em Rio Posmos neste município de autoria de outros providentes de autoria do vereador Adair Luft justificativa e conclusão o projeto visa denominar uma rua e a prefeitura fica responsável pela confeccionar placa de identificação e os custos deverão correr por conta da dotação orçamentária destinada a este serviço assim encaminhamos para o presidente submetê-la a votação e discussão em votação e deste já manifestamos vossos votos favoráveis plenário doutor Floriano Guilherme 3 de outubro de 2018 presidente Nelson Mirtinho favorável relator Joel Pono favorável membro Alvo Roberto Gonçalves também favorável convoco o relator da comissão de obras e serviços públicos vereador Clóvis Brown para a leitura do parecer o projeto de lei de número 23 barra 2018 Câmara Municipal de Santa Maria de Egibar Estado Espirito Santo Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos parecer projeto de lei número 23 barra 2018 que dispõe sobre a denominação da rua Antônio Arce Arnecine Regonini em Rio Posmoso deste município de altos previdentes de autoria do vereador Adair Lourdes justificativa e conclusão O presente projeto de lei é de suma importância para os moradores da localidade de Rio Posmoso tendo em vista que a denominação da rua proporciona muitos benefícios principalmente quando a identificação cabe portando ao município a instalação de uma placa informativa sendo assim encaminhamos o projeto para ser submetido a discussão e posterior votação plenário doutor Floriano Guilherme 13 de outubro de 2018 presidente Rogério Gunz favorável relator Cláudio Brown favorável membro Joel Pond favorável projeto está em discussão quero cumprimentar nosso presidente futuro deputado Adilson Espíndola também quero cumprimentar Maricinho Tom o vice-presidente primeiro vice-presidente e o secretário Álvaro Roberto González e os demais vereadores e cumprimentar também a Cláudia Curte em nome dela os demais aqui presentes nesta sessão bem presidente o que me traz aqui nesta tribuna é com muita alegria que eu escolho esse nome para homenagear o pai do meu assessor Márcio Rigonini o seu Antônio Arsini Rigonini ele carregava como lema uma pessoa com muita humildade o lema dele era honestidade trabalho tudo que se conquista é com trabalho e se dá valor ele sempre falava isso por isso eu chamei o filho dele o Márcio Antônio Rigonini porque eu confio eu conheço eles desde criança quando eles mudaram para cá eles são da descendência de Itacoaçu desde que eles mudaram porque a primeira era o nosso vizinho depois mudaram para o Rio Lamego e ele sempre foi trabalhador trabalhou na roça eu dou muito valor a umas pessoas assim que trabalham com honestidade e humildade por isso no final ele foi até funcionário público e assim ele voltando do serviço ele foi brutalmente um acidente trágico que os infratores nem prestaram socorro para mim esse pessoal ali já estava bêbado para mim estava bêbado porque atropelar uma pessoa assim do jeito que vieram contra a mão e jogaram ele longe ainda eu acho que foi trágico isso aí doeu para muita gente a morte do Antônio Passini Regunini ele tinha muita amizade e eu com muito orgulho seu presidente eu homenage a rua lá no nome dele muito obrigado presidente eu eu agradeço todos os vereadores que votaram a favor desse projeto o projeto continua em discussão quero parabenizar o novo colega vereador Adair Lurto por essa nomeação essa indicação onde o saudoso Antônio Amensini Regunini está sendo lembrado por vossa excelência e com toda certeza todos aqueles que vão morar nessa rua que vão transitar lá sempre vão saber da história do senhor Antônio que é pai do seu assessor muito bem escolhido por vossa excelência em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado o projeto de lei de número 23 bar 2018 de autoria do colega vereador Adair Lurto que dispõe sobre a denominação da rua Antônio Amensini Regunini em Rio Posmosa nesse município e da outras providências é aprovado por todos os vereadores que compõem esse poder legislativo municipal antes informo aos senhores vereadores e a todos os presentes que não há nenhum vereador escrito na explicação pessoal e antes de encerrarmos essa sessão eu gostaria de informar aos colegas vereadores nós não estamos agora aprovando o projeto de última hora como sempre o poder executivo estava acostumado então estou dando o prazo legal o prazo que está no artigo 68 do regimento interno todos os projetos de lei que o prefeito encaminhar a essa casa devem ser protocolados sempre até na sexta-feira e cada um de vossas excelentes terá os seus 15 dias como a presidência também tem os seus 15 dias para avaliar os projetos e dizer que hoje excepcionalmente abri mão porque vencia hoje porque semana que vem nós não vamos ter sessão e por esse motivo eu coloquei então em pauta todos os projetos de lei que estavam aqui nessa casa inclusive atendendo o pedido dos colegas vereadores e quero aqui agradecer a vossa excelência por ter exarado o parecer e vossa excelência também tinha o prazo regimental ainda de 15 dias se qualquer um dos senhores vereadores não tivesse exarado o parecer o presidente não poderia estar colocando esses projetos em votação não havendo nada mais a tratar convoca sim os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de outubro de 2018 lembrando que nós temos cinco segundas-feiras nesse mês de outubro e nós então por causa da visita do cônsulo da Alemanha que faz questão de participar da sessão no dia 29 então por isso que nós vamos pular essa próxima segunda-feira e vai ter sessão só no dia 29 por causa da ilustre visita do cônsulo da Alemanha em nome de Deus está encerrada a presente sessão uma boa noite os senhores vereadores e uma boa noite a todos os presentes e aí o Legenda Adriana Zanotto